Como está você? Pronto, pronta para a Academia da Alma 2.0, nosso sétimo encontro? Meu tema hoje é, nosso tema na verdade, a graça em mim. Como entendo a graça de Deus? Eu logo trago a sabedoria que lemos em Eclesiastes 7.9, Antigo Testamento, olha que valoroso. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer, o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Diante da graça, eu só tenho uma decisão a fazer. Eu me rendo. E você? Faço logo uma pergunta. Como você reage à seguinte história que vou lhe contar do mundo profissional? Vamos lá. Um fazendeiro contratou diaristas para a colheita. Todos começaram a trabalhar. Depois, ele foi à cidade e trouxe outros empregados que começaram a trabalhar mais tarde. Ele fez isso mais de uma vez. No final do expediente, pagou o valor completo da diária de trabalho para todos. Os que chegaram cedo, os que chegaram tarde, e aí, obviamente, os que trabalharam de sol a sol reclamaram. Imaginemos que você é um fazendeiro. Como você reage? Talvez considere injusto o proprietário e até condene o seu péssimo exemplo para a produção. Se você é um empregado que chega cedo, talvez conclua que não vale a pena ser dedicado à empresa tendo um patrão desse jeito. Se você é um empregado que chegou tarde, talvez nunca mais esqueça tanta generosidade. Como é que você vê essa história? Agora, imagine essa história vinda da área acadêmica. Um professor de grego ministra o seu curso. Logo no início das aulas, ele estabelece que a avaliação será um trabalho final sobre um dos temas que ele tratar. Um de seus alunos, que já o conhecia de outra disciplina, age de uma maneira muito estranha ao longo do curso e, no final, não entrega a monografia. Todos entregaram, menos ele. Alguns foram aprovados, outros não conseguiram, foram reprovados. E teve um que simplesmente não entregou. Além de não prestar atenção à matéria, às aulas, não interagir com o professor, esse aluno simplesmente não cumpriu a tarefa requerida. Então, o professor o chama e pergunta, o que houve? Você não entregou o seu trabalho? Arrogante, o estudante diz que o curso foi muito fraco, que o professor subestimou a todos e que, por isso, como uma forma de protesto, não fez a monografia. O professor olha para as suas anotações, com o grau em branco para esse aluno, escreve alguma coisa, levanta a cabeça e diz, eu lhe dei dez. Agora, vá e faça a monografia. Um mês depois, ele recebeu um primoroso trabalho. Se você é um professor, como reage? Esse mestre premiou um rebelde. Pode ser. Se você é um diretor de escola, vai dizer o quê? Esse professor não cumpriu as regras. Se você é aluno, certamente, talvez comente. Esse colega teve sorte. Pegou um professor bobão. Bem, antes que você duvide das histórias, eu lembro que a primeira é uma parábola contada por Jesus. Informo, para que você saiba, que na segunda história, o professor que atuava no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, se chamava Brodus David Hill, era um missionário, e o aluno era Israel Belo de Azevedo. A palavra que define a atitude do fazendeiro, dito, tendo atuado de modo injusto, a do professor, como tem sido complacente, é uma só. Graça. Graça é um bem que se recebe sem que se mereça. Todas as religiões do mundo se baseiam, pode pesquisar, numa dia de esforço, prêmio. Obediência, recompensa. Crime, castigo. Sempre nessa ordem. Esforço, primeiro. Obediência, primeiro. Cometer o crime, o castigo. Mas Jesus faz uma bagunça, perdoe-me a palavra, tão grande nesses pilares da vida, que nem os cristãos, ouso dizer, já entenderam completamente o que Jesus fez e ensinou. Jesus evidenciou o que a trindade divina sempre fez. Vejamos alguns exemplos. Quando foi agraciado com a permanência da sua família, Noé mal conhecia Deus. Quando foi chamado para ser o pai da fé, Abraão não tinha fé. Quando se tornou o homem segundo o coração de Deus, da ver um menino que ninguém sabia a que viera neste mundo. Quando foi designado para pregar contra a injustiça, Amós era apenas um boiadeiro. Quando foi escolhido para gestar Jesus, Maria apenas esperava o Messias, como todo o seu povo. Não mais do que isso. Quando foi selecionado para se tornar o maior dos pregadores cristãos, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Deus nos perturba com as escolhas que ele faz. A graça, diferentemente do que nós pensamos ou gostaríamos, é para todos. A graça é para os que merecem. A graça é para os que não merecem. A graça é para os que merecem, mas não foram escolhidos porque merecem. Importante isso ficar claro. Na verdade, escolhidos, uma palavra que não é muito boa, todos são escolhidos. Os que merecem e os que não merecem, para receber a graça que não merecem, ou que eventualmente merecem ou acham que merecem. Os fracos são escolhidos para que fiquem fortes. Os pecadores são escolhidos para que sejam santos, reconhecendo a sua condição. Os termos que depois John Newton, o autor do Amazing Grace, que antes foi um traficante de gente, de escravos, recomendou, quando disse, embora minha memória esteja falhando, falando já no fim da sua vida, eu me lembro de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande salvador. Os santos são escolhidos para perceberem quem é que os santificam. Os fortes são escolhidos para que ajudem os outros. E cada um decide o que faz com a aprovação previamente recebida, como aquele aluno que tirou dez sem entregar a monografia. A graça, lemos na Bíblia, se tornou um espetáculo visível na cruz. Ali foi a apoteose da graça. Deus mostrou sua graça misteriosamente, desde a criação, mas agora na cruz. Ele mostra sua graça escandalosamente. E nesta cruz, Jesus ora pelos seus algozes. Isto é graça, Pai. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu não oraria assim. Você oraria assim? Só ora assim quem vive no compasso da graça. Temos que pensar no seguinte. Que negócio é esse de favor que não pedimos, favor que não merecemos? Como esperar uma compra que não fizemos? Como obter aprovação no concurso que não prestamos? Como tirar nota máxima no trabalho que não entregamos? Como sermos remunerados por um serviço que ainda não concluímos? Como ganharmos o perdão por um pecado do qual ainda não nos arrependemos? Foi para isso que Jesus nasceu. Com o seu berço tosco, por isso nós nos internecemos. Foi assim que Jesus viveu? Foi isto que ele ensinou e as suas palavras ainda hoje ouvimos. Perto de morrer? Não. Pediu que fossem perdoados os seus algozes? Não afetou o paraíso ao condenado, que nós também certamente condenaríamos? Quando foi para o céu, 40 dias depois, ele nos mostrou como, quando chegar a nossa vez, para a eternidade iremos. Então, a graça não é para ser entendida, é para ser recebida. O amor de Deus não nos alcança como recompensa por algum gesto que performamos. O amor de Deus simplesmente toma a iniciativa de nos resgatar. Quando perdidos nos encontramos, éramos, lembra de Ezequiel, como ossos secos e renascemos. Estávamos mortos, diz Paulo, e revivemos. A graça de Deus nos envolveu por uma razão, é porque nós fracassamos. A graça de Deus nos tocou, não fomos nós que a conquistamos. Esse negócio de performance, prêmio, obediência, recompensa, crime e castigo, são justas, mas são ineficazes. Esqueçamos, a graça é radicalmente diferente. Para ela, corramos. Aninhados nela, celebremos. Pela graça, esse é o convite, vivemos. A graça de Deus vem da soberania de Deus. Tomando de novo lá o caso inicial. O professor de grego tinha o poder de conferir dez ao aluno rebelde. Apostou nele. Aprovou brevemente para que ele fizesse o melhor dele já aprovado. A graça de Deus vem da justiça de Deus. O fazendeiro tinha o dinheiro e tinha o direito de usá-lo como quisesse. Não foi injusto, porque combinou pagar cem e pagou cem. Só que pagou cem a quem? À luz dos outros, na comparação, essa tragédia não merecia. A graça de Deus vem da sua bondade, na qual ele revela a sua face. E quando a nossa face brilha diante da face de Deus, nós perdoamos. Eu gosto muito da história de Esaú, quando se encontrou com Jacó para matá-lo. Ele, a Jacó apareceu como se visse a face de Deus. Em um momento, em um relance, em um lampejo, Esaú mostrou a face de Deus. E não matou. Continuou odiando. Mas naquele momento, abundou nele a graça e ele perdoou. Quando nós somos alcançados pela graça, nós podemos ver quem Deus de fato é. Algumas palavras nos ajudam a entender a natureza dessa graça. Primeira dimensão, primeira palavra que quero usar é salvação. A graça de Deus é o seu plano para nós. O último, na verdade. E esse plano Jesus pôs em prática. Quem é que pode ser salvo sem a graça? Resposta, ninguém. Eles nos veem como pecadores. Em lugar de nos odiar, nos ama. Por nos amar, nos perdoa. Nesse sentido, a salvação nos iguala a todos. Não merecemos ser salvos. Mas todos somos salvos. A salvação é um dom para ser recebido. É como um presente de Natal. Para receber, é preciso ter fé em Jesus como Salvador. A fé é simplesmente a resposta que damos à mensagem do amor e da graça de Deus por meio de Jesus. A segunda palavra é misericórdia. A graça de Deus se expressa também na misericórdia para conosco. Por sua misericórdia, Deus intervém e dá filhos a uma mulher infértil e solitária. Por sua misericórdia, Deus permite que Agar sobreviva e crie seu filho. Por sua misericórdia, Deus esvazia vales de ossos secos. Por sua misericórdia, Deus tira do hospital o murimundo. Por sua misericórdia, Deus tira da rua o dependente químico e lhe dá uma casa. Por sua misericórdia, eu quero lhe fazer um convite. Complete. Põe a sua própria condição, a sua própria história e veja as situações as mais variadas em que a intervenção misericórdia de Deus aconteceu. Complete aí. A terceira palavra é pedagogia. A graça de Deus nos ensina como viver. Deus vive de um modo em que o amor vem primeiro. Isso leva a acreditar em nós e no próximo, para que nós acreditemos em nós mesmos e no próximo. Deus nos ama de modo incondicional. Se formos fiéis, ele nos será fiel. Se não formos fiéis, ele continuará fiel. Graças a Deus. Deus é um doador. Não doou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar? Se formos como ele, não nos preocuparemos apenas com as nossas necessidades. Não retemeremos. A graça de Deus, pausa. A graça de Deus nos ensina como viver. Deus vive de um modo em que o amor vem primeiro. Isso leva, então, a acreditar em nós e no próximo, para que também nós acreditemos em nós mesmos e também no próximo. Deus nos ama de tal modo que podemos dizer que esse modo de ele nos amar é incondicional. Não. Se formos fiéis, ele será fiel. Mas se não formos fiéis, ele continuará sendo fiel. Deus é um doador. Sabemos disso. Ele não doou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar? Se formos como ele, nós não vamos nos preocupar apenas com as nossas necessidades. Não reteremos o que os outros precisam para viver. Se formos como ele, nós perdoaremos os que nos perdoam e os que não nos perdoam. Se formos como ele, gostaremos de quem gosta de nós. Muito bom. E de quem não gosta de nós? É meio amargo. Viver no compasso da graça, portanto, é viver de um modo diferente. Sob a batuta da alegria. Mesmo havendo dificuldades. Sob a batuta da serenidade. Mesmo sendo densas as tensões. Sob a batuta da paz. Sem ceder à tentação da guerra. A quarta palavra é esperança. A graça de Deus nos enche de esperança. É a esperança que nos empurra para a frente, para além do deserto. É a esperança que nos faz ver que a vida é mais do que esta. Uma vida sem medo do futuro, onde Deus está e nos aguarda. É a esperança que faz da nossa eternidade uma continuação do presente. Só que perfeito. Absolutamente perfeito. Mas talvez você ainda se pergunta, mas nosso esforço não serve para nada? Resposta. Nosso esforço não serve para nada. Antes da graça. Ele vem depois da graça. Se nós queremos realizar, nós temos que esforçar. Nós sabemos. Para escrever um livro, nós temos que pesquisar. Se queremos passar no concurso, temos que estudar muito. Se queremos um vitória de esporte, temos que treinar. Se queremos cantar bonito, temos que ensaiar. Se queremos ter saúde, temos que nos cuidar. Mas uma pergunta, então, se é assim, é a seguinte. Para que orar? Ou, o que esperar que não vem do esforço? Então, lembramos, o esforço não abre a porta da eternidade para ninguém. Não é com o esforço que o perdão divino se obtém. O esforço não faz todas as coisas se juntarem para o nosso bem. O esforço não distribui com os outros o que tem. O esforço tem um limite do qual não vai além. É a graça de Deus que em nós deve agir. É a graça de Deus que devemos desejar e pedir. É pela graça de Deus que devemos existir. Porque o esforço gera autossuficiência. Mas a graça se alegra na dependência. A alegria do esforço rápido passa. A força da esperança depende da graça. O esforço pode achar que vai conseguir construir Babel. Mas a graça escancara como oferta entrada no céu. O esforço não tem que se perder na arrogância. A graça não precisa se confundir com inoperância. Precisamos do esforço que é conquista e neblina. Precisamos da graça que recebemos e jamais termina. Então, aceitemos primeiro a graça com a alegria de uma criança. Depois nos esforcemos com a máxima competência e inteira confiança. É assim que Jesus nos ensina. Caminhando para o final, quero dizer ainda, antes do resumo derradeiro, o seguinte. Claro que a graça é para quem quer. É inaceitável que precisemos viver de um modo que nos tornemos dignos do amor de Deus. Pensar que devemos agir para que sejamos recompensados com esse amor é o legalismo que diz. O legalismo é um peso que não conseguimos suportar sem sofrer. Uma farsa, porque somos incapazes de fazer sempre o que é certo. É uma mentira, porque Deus não age como se fosse um ser humano. O amor de Deus não é como o nosso que precisa ser alimentado com respostas. Ele nos amou primeiro quando éramos completamente indignos. Deus não nos ama por causa da nossa bondade, mas nos ama por causa da bondade dEle. A ideia arraigada, disseminada, universal, atemporal, de que devemos fazer algo para merecer a graça de Deus é a mais completa negação da graça de Jesus que anunciou, apresentou e disponibilizou esta graça num outro conceito completamente diferente da teoria e na prática. Diante do nosso pecado, Deus entra em ação e nos oferece perdão completo. Ele não oferece o perdão a quem merece, mas a quem precisa. Ele não envia recursos a quem merece, mas a quem carece. Ele não abre a porta do céu para quem merece, mas para quem deseja. Ele não distribui bondades a quem merece, mas a quem almeja. A graça não se impõe. Deus nos estende sua mão e espera que estendamos as nossas para recebermos o que precisamos e Ele nos quer dar. Eu resumo então. A graça de Deus é poderosa. Não é como uma pilha que perde a validade. A graça de Deus é luminosa. Não é como o dia passageiro que a noite domina. A graça de Deus é deliciosa. Não é como um alimento que perde a qualidade. A graça de Deus é assombrosa. Não é como a saúde que uma bactéria, um vírus, fulmina. A graça de Deus é valiosa. Não é como o dinheiro que um golpe transforma em inutilidade. A graça de Deus é preciosa. Não é como um produto ao preço de uma aspirina. A graça de Deus é afetuosa. Não é como um braço que acolhe e se recolhe para deixar decepção e saudade. A graça de Deus vem do seu poder e é inesgotável. O tempo da graça de Deus é o da eternidade e é imutável. O vigor da graça de Deus desce do céu e nos alcança e é inabalável. O alimento da graça de Deus nos dá músculos que resistem ao peso da nossa humanidade. A força da graça de Deus nos faz confiar, mesmo quando a doença se faz uma realidade. O poder da graça de Deus não é diminuído ou destruído. Tem a marca da eternidade. O valor da graça de Deus só pode ser medido pelo que custou a vida do seu filho Jesus Cristo entregue na cruz para nos resgatar para a liberdade. A amizade que a graça de Deus oferece é fiel e paciente. Só espera que nós a queiramos. Desejando, é o meu desejo que seja agora, para nos ensinar a viver hoje e nos acompanhar, mesmo quando a violência escancar toda a sua ferocidade. A graça de Deus é eterna, tão eterna quanto o próprio Deus. Depois que a vida nos deixar, a graça continuará conosco, porque Deus nunca nos deixará de amar. É por isso que temos que dizer que a graça de Deus é maravilhosa. Então, termino e lhe pergunto, o que faremos com a graça que nos foi dada? Vamos recebê-la, vamos viver nela, vamos compartilhá-la. Ela nos faz um convite, a que nos rendamos. Seguiremos, comeremos e beberemos com alegria, diz o autor de Eclesiastes, se nos rendermos ao fato que Deus já se agradou de nós. Lembremos as palavras de Agostinho de Ipona. A graça nos é dada, não porque tenhamos feito boas obras, mas para que sejamos capazes de fazê-las. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Ele o convida a viver no compasso da graça. Renda-se. Rendamos-nos. Até, se Deus quiser, pela graça dele, nosso próximo encontro. Música Música Legenda Adriana Zanotto